Olha, tem gente querendo parabenizar, deixa eu ver direita, eu quero ver. Oi gente amiga, tudo bem? Gostaria de parabenizar todos do programa Algo Mais, a minha amiga Paulinho Lobão, toda a sua equipe, esse programa que já está aí há 19 anos, com muito sucesso, ajudando tantas famílias, tantos maranhenses, entretendo na sua casa, enfim, Paulinho, toda a sua equipe, parabéns, parabéns pelos 19 anos deste programa que virou um marco na televisão maranhense. Grande abraço. Paulinho, olha, eu quero aqui abraçá-la e parabenizá-la pelos 19 anos do seu programa. É um programa que traz o Algo Mais para toda a população maranhense, alegrando todos os nossos sábados e que já criou um lugar no nosso coração, de todos os ludovicenses, de todos os maranhenses. Eu quero pedir que Deus lhe dê muita saúde para que você continue trazendo no seu programa informação, entretenimento, diversão, aliviando muito mais o coração das pessoas. Então, parabéns a você, felicidades e que esse programa se prolongue durante muitos e muitos anos. Um grande abraço. Vai essa música! Juntos nessa alegria, somos eu e você Sou feliz, por isso estou aqui Juntos nessa alegria, somos eu e você Juntos nessa alegria, somos eu e você